Então, de novo, como vai aparecer bastante quando a gente falar de critério de decisão por máxima verossimilhança, vai aparecer maximum likelihood, vai aparecer também quando a gente estima parâmetros, maximum likelihood estimation. Então, bora começar com essa descrição bem básica do que afinal é likelihood uma inspiração para essa definição, como a gente disse, o valor da PDF, certo? E a gente não deve interpretar como probabilidade, ela pode ser maior que 1, se a gente já citou. E aqui, dando exemplo, pegando aqueles 100 números aleatórios e fazendo um histograma normalizado para imitar uma PDF, se a gente compara com a PDF realmente da gaussiana, com média 0 e variância 1, a gente vê essa situação quando tem 100 exemplos, mas se a gente usar 10 mil exemplos, aí nós encontramos um fitness bem melhor entre a gaussiana em verde, que é a correta, e o estimado. E aqui eu fiz de propósito o seguinte, eu mudei a variância, ao invés de 1, eu coloquei uma variância bem baixa, de 0.09, para que vocês vejam que no momento que eu tenho a integral da PDF como tendo que ser 1, se porventura o suporte dela for bem pequeno, é óbvio que a amplitude tem que ser grande. E aí eu acabei aqui agora, olha, encontrando valores maior que 1. Então, likelihood tem essa também motivação para que nós não chamemos de probabilidade o valor de PDF, certo? Então, esse aqui é um exemplo com essa variância de 0.09 e média 4. Vejam que a média aqui era 0, está centrada em 0, aqui está centrada em 4, e eu tenho valores de likelihood maior do que 1 nesse caso. E aí E aí Obrigado.